Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Adilson, bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje eu estou com o Motorola G5 e nesse tutorial eu vou ensinar para vocês como fazer o desbloqueio de tela. O meu, como vocês podem ver, está aparecendo aqui para usar o padrão ou usar a minha conta Google em vez do padrão. Se o de vocês não estiver aparecendo aqui o padrão, faça o hard novamente no seu celular para tentar fazer o desbloqueio. Galerinha, caso não consiga, mesmo assim, vai na descrição desse vídeo que eu vou deixar outros métodos de desbloqueio de Motorola G5. Gente, aqui é o seguinte, a primeira coisa de tudo que a gente vai fazer, a gente vai clicar no amarelo e aqui a gente vai colocar a nossa rede Wi-Fi. É necessário ter uma rede Wi-Fi para conectar, para fazer o desbloqueio. Caso vocês não tenham uma rede Wi-Fi, eu recomendo que coloquem um chip e usem o 4G. E se o de vocês também não estiver conectando na rede Wi-Fi, utilize um chip para fazer o desbloqueio. Galerinha, aqui é o seguinte, o meu já está conectado na rede Wi-Fi e é importante você conectar o seu na internet para fazer o procedimento. Vamos lá. Eu vou voltar aqui na tela inicial, galerinha. Chegando aqui na tela inicial, eu vou escolher aqui a parte do idioma e vou mudar o idioma. Vamos lá. Galerinha, eu vou clicar aqui em cima, português Brasil. Vou rolar, vou jogar lá no último. E vou procurar agora por este aqui. Vamos lá. Eu vou subindo aqui. Joguei no último e agora comecei a subir. Eu vou pegar esse idioma aqui que está com Y, K e o final K, A. Galerinha, esse idioma aqui... Gente, se o de vocês não der certo do jeito que eu vou ensinar, procurem outro idioma que vai dar certo. Galerinha, aqui é o seguinte, esse aqui eu creio que vai dar certo em qualquer celular. Vamos lá. Coloquei nesse idioma, eu vou agora clicar no amarelo. Só mudei o idioma. Galerinha, faça isso. Mude para esse. Depois de mudar, a gente vai vir aqui na rede Wi-Fi e vai esperar carregar nossas redes Wi-Fi. Aqui, vai carregar bastante rede Wi-Fi. Você vai escolher uma que não seja a sua. Escolhi qualquer uma outra aqui, como se eu fosse colocar a senha. E aqui vai aparecer o Globo. Está vendo que aparece o Globo nesse teclado aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pressionar e segurar em cima. Pressionei e segurei. Ele vai me dar essa informação aqui. E como vocês podem ver, aqui embaixo está verde. Está vendo? Uma letrinha verde aqui embaixo. Eu vou clicar aqui em cima. Vai abrir desse jeito aqui. Galerinha, abriu desse jeito? Eu vou pegar aqui a segunda opção aqui. Vou pegar aqui a segunda opção. Vou clicar aqui em cima da segunda opção. Vai abrir aqui vários teclados. Eu vou marcar um por um. Vou deixar marcado aqui todos esses teclados. Eu vou marcar. Marquei. Como vocês podem ver, só tem um que está verde aqui. Eu marquei o restante. Vou clicar agora nesse verde aqui. Cliquei no verde. Eu vou fazer. Vou voltar para facilitar agora. Já fiz esse procedimento. Vou colocar no idioma Português Brasil. Vou deixar no meu idioma que eu possa entender. Galerinha, mudei aqui. Português Brasil. Vou no amarelo novamente. Cliquei no amarelo. Vou dar um toque na seta aqui para ele parar aqui na rede Wi-Fi. Ele vai parar novamente aqui na rede Wi-Fi. Depois a gente mudar para o idioma Português Brasil. Para facilitar, a gente faz isso. Galerinha, aqui é o seguinte. Vou clicar aqui em qualquer outra rede. Vai aparecer novamente dessa forma aqui. A gente vai pressionar de novo o globo. Vamos lá. No teclado aqui tem o globo. Vou pressionar e vou segurar. Vai aparecer dessa forma aqui todas essas opções aqui embaixo. No verdinho aqui embaixo. Cliquei em cima desse verdinho. Vou clicar nesse verde agora. Adicionar teclado. E aqui eu vou procurar por um idioma desses que tem a setinha para o lado aqui. Aqui esse tem, esse tem. Se você for subindo aqui, vários tem a setinha para o lado. Eu vou escolher esse aqui. Peguei qualquer um aleatório que tem a setinha para o lado. E agora eu vou clicar aqui nos três pontinhos. Cliquei em cima. Cliquei nos três pontinhos. Aqui eu vou clicar em ajuda e feedback. Galerinha, cliquei aqui em ajuda e feedback. Se eu vim aqui usar o código Morse, ele vai pedir para atualizar o YouTube. Eu não vou usar o código Morse. Galerinha, eu vou vir aqui. Aqui dá para escrever. Descreva o problema aqui. Está vendo? Nessa opção aqui eu vou escrever delete. Vamos lá. Delete. Se você escrever delete aqui, ele já vai. Delete. Se você escrever delete, ele já vai aparecer essa opção aqui. A primeira opção, delete. apps. Aqui, está vendo? Desse jeito aqui. O primeiro. Primeira opção. Vou clicar aqui em cima. Primeira opção. E aqui, galerinha, ele vai abrir essas informações aqui para mim. Eu vou. Está vendo que está escrito uma letra em azulzinha aqui. Fale com o fabricante. E a segunda aqui embaixo. Toque para acessar as configurações do aplicativo. Clicando aqui em cima, ele já vai abrir direto no Google. O meu foi direto para essa página aqui. Porque eu já tinha feito o teste. Então, ele veio direto para essa página. O seu vai direto para o Google Chrome. Chegando lá, você coloca não, obrigado. Aceitar. Ele já vai abrir dessa forma aqui. Abriu dessa forma, você vai vir na barra de pesquisa. E vai colocar o vnrum.net.bypass. Você coloca assim. Essas iniciais aqui. Vnrum. Aí, ele vai aparecer para você aqui. Essa opção aqui. Bypass account 2022 ou vnrum.net.bypass. Qualquer dessas opções aqui vai parar no site que a gente precisa. Eu vou clicar aqui. Ele vai aparecer o site aqui. É esse site que eu preciso. Ele já abriu direto aqui o site. Vnrum. Eu vou esperar carregar aqui. Carregou os arquivos aqui do site. Eu vou pegar esse aqui. Que está com essa engrenagem aqui. Galerinha. Esse aqui. Setting app. Que está aqui. A engrenagem azul. Vou clicar aqui em cima. Ele vai abrir configurações do celular. Chegando aqui. Abriu configurações do celular. Vamos procurar aqui. Por segurança. Segurança e local. Aqui. Está vendo? Segurança e local. Tem um cadeadinho. Vamos clicar aqui em cima. E aqui a gente vai rolar. Vai jogar lá embaixo. Tem a última opção. Está escrito aqui. Fixa a tela desativado. Vou clicar aqui em cima. Vou marcar agora essa opção aqui. Vou marcar a opção de baixo. E vou escolher impressão digital. Mais pin. Aqui eu vou colocar sim. Adicionar. Vou fazer um L. Vou dar um próximo. Vou confirmar. Confirmar. E agora ele vai pedir para colocar a impressão digital. Aqui eu não vou cadastrar. Vou colocar aqui. Pular impressão digital. Pular mesmo assim. Fiz isso. O que eu vou fazer agora? Cadastrei aqui a senha padrão. Eu vou vir agora nessa setinha aqui. Galerinha. Vou voltar. Volta tudo. Fica apertando ela assim. Rápido. Para ela voltar lá no comecinho. Voltou aqui. Na tela inicial. Beleza. Chegando aqui. A gente vai agora iniciar. É só isso. Galerinha. Para fazer o desbloqueio. É coisa rápida. Vamos lá. Vou colocar agora aqui. Não vou colocar configurar como novo. Vou chegar aqui na parte da rede. Na minha rede Wi-Fi. Já está conectado na rede Wi-Fi. Beleza. Opa. Espera aí. Eu errei aqui. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu verificar algumas atualizações aqui. Configurar como novo. Coloca configurar como novo. E aqui. Chegando aqui. Galerinha. Colocou configurar como novo. Faz o L que a gente acabou de fazer. Fiz o L. Ele já está verificando os dados. A senha que a gente colocou lá em verificar a tela. Aqui como vocês podem ver. Ele está pedindo e-mail. O nosso e-mail. Ou você pode vir aqui. Criar uma conta do e-mail. Você pode vir aqui. Pular. Tem essa opção. Pular. Quer dizer que a gente já conseguiu fazer o desbloqueio. Vou colocar aqui. Agora eu não vou colocar nome. Vou colocar próximo. Não quero colocar nome nenhum. Vou ignorar aqui. E vou. Vem aqui mais. Mais. Concordo. Vou agora. Não. Obrigado. Adicionando toques finais. Galerinha. Aqui. Aceitar e continuar. Vou rolar. Vou dar um próximo aqui. Opa. Desmarcar essa caixinha aqui. Desmarcar essa caixinha. E dar um próximo. Galerinha. Pronto. Desbloqueio. Desbloqueio feito com sucesso. Motorola G5. Galerinha. G5 primeiro. Esse daqui. Espero que esse tutorial tenha te ajudado. Se você não for se inscrever no canal. Se gostou. Deixa aquele like. Para fortalecer. Um abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.